Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Amanda, e hoje vou citar 5 dicas para ajudar seu cão a se adaptar ao novo lar. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber vídeos toda semana de como cuidar do seu cãozinho. Adaptar um cachorro ao novo lar é um processo importante que requer paciência, dedicação e cuidados especiais. Isso porque cães e gatos costumam ser territorialistas e o novo espaço pode causar estranheza, mudança de comportamento e até mesmo problemas de saúde se ele não estiver se adaptando bem. Por isso, para lhe ajudar, separei algumas dicas para tornar a mudança menos estressante para o seu cãozinho. Confira agora! Primeira dica, prepare o ambiente. Antes de trazer o cãozinho para casa, é preciso preparar o ambiente para facilitar a adaptação. Defina o local das necessidades, onde ficará o comedouro e bebedouro e leve índices que já tenham o cheiro do cachorro, como mantinhas, roupas, almofadas, para ele sentir o próprio cheiro e associar o ambiente como local bom e familiar. Segunda dica, leve o animal depois da mudança. Um erro de muitos tutores é levar o cachorro para o novo lar já no dia da mudança. O entrissai de caixas e móveis pode deixar o animal extremamente estressado e não receptivo à mudança. Além disso, como a porta fica aberta por muito tempo durante o momento da mudança, também aumentam as chances do pet acabar fugindo. Por isso, o ideal é que ele não esteja presente nesse momento. Tente deixá-lo com amigos, familiares ou algum hotel, para que ele só chegue na casa nova depois que as coisas estiverem mais arrumadas e tranquilas. Terceira dica, não lave as coisas do animal antes da mudança. Os pets possuem grande conexão através dos cheiros das coisas, principalmente do local que costuma dormir e dos objetos que costuma brincar. Então, procure não lavar esses pertences do pet antes de realizar a mudança para ter o cheiro presente ainda na casa nova, diminuindo o estranhamento e o estresse do animal. Quarta dica, mostre todo o imóvel para o pet. Procure apresentar um novo imóvel para o animal, para ele ir se familiarizando e se acostumando com o novo lar. Mas não seja rápido. Deixe o animal cheirar tudo o que quiser e gastar o tempo que precisar em cada espaço. Dessa forma, ele deixa o próprio cheiro nos lugares e começa a se sentir mais relaxado, confortável e ambientado. Quinta dica, mantenha a rotina do cachorro. Cachorros são animais que costumam ter uma rotina bem definida, com o tempo de brincar, de fazer necessidades, comer e entre outros pontos. Então, se você tem por hábito levar seu cachorro para passear, é importante que continue mantendo os horários que faz isso para ele não se sentir estressado com alterações. Lembre-se de que a paciência e o carinho desempenham um papel fundamental nesse processo. E com o tempo, seu cachorrinho se sentirá confortável, confiante e feliz em seu novo lar. Então foi isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. E se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal.